Olá amigos telespectadores da rede de TV+, TV Arte HD, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Regional, nesse iniciozinho de final de semana, um mês antes das eleições, preparados? Então vamos lá acompanhar as principais manchetes desse final de semana. Flávio Dino vira peça-chave na guerra entre poderes por controle das emendas parlamentares. O Brasil registra mais de 38 milhões de casos de Covid-19 desde o início da pandemia. E a Anael reduz o impacto da bandeira de tarifa vermelha e o aumento da conta de luz será menor. Justiça suspende a obrigatoriedade da Supervia cumprir ataque de acessibilidade. Estádio Marcelo Vieira, em homenagem ao jogador Marcelo do Fluminense, é inaugurado. Denúncias de fraude em pesquisas em Duque de Caxias repercutem nas mídias locais. E vocês acompanham ainda as notícias locais dos municípios com a cobertura da rede de TV+, TV Arte HD, o andamento das eleições na região, a previsão do tempo e também as novidades e atualizações no esporte. Está no ar o Jornal Regional. O ministro Flávio Dino, do STF, prorroga o prazo para a CGU apresentar o relatório sobre as emendas. O ex-ministro da Justiça e fiel aliado do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O ministro tornou-se peça fundamental no Supremo Tribunal Federal para o governo retomar ao menos, em parte, o controle na liberação das emendas parlamentares, verbas bilionárias que deputados e senadores têm direito de direcionar no orçamento da União. O ministro suspendeu o pagamento das emendas parlamentares impositivas de pagamentos obrigatórios pelo governo, que inclui as emendas do PIX. O ministro concedeu à Controladoria Geral da União mais de 72 horas para identificar as dezenas de cidades brasileiras que mais recebem essas emendas parlamentares por habitante, entre 2020 e 2023. Acompanhe. O pedido de prorrogação do prazo para a entrega das informações foi feito pela CGU. Os técnicos da Controladoria devem responder as seguintes perguntas feitas pelo ministro Flávio Dino. Qual tramitação as emendas tiveram no âmbito dos poderes executivos federal e municipal? Quais os estágios das obras ou ações para as quais foram destinadas? E os procedimentos de rastreabilidade usados em cada um dos municípios? Dino considera que ainda há obstáculos ao integral cumprimento da decisão de mérito que considerou inconstitucional o chamado orçamento secreto. Sobre as emendas de comissão, por exemplo, o ministro diz que os portais do governo não informam o nome do congressista que patrocina a indicação a cada beneficiário específico, mas atribuem genericamente a autoria da emenda à comissão parlamentar. Esse tipo de prática deve acabar por determinação do Supremo. Dino fixou regras de rastreabilidade para a liberação de recursos e exigiu que os ministérios usem códigos específicos para identificar repasses de emendas parlamentares e de comissão a partir do ano que vem. Nós vamos acompanhar agora o que disse a diretora do Programa de Transparência Brasil, Mariana Atoji. É uma janela de oportunidade perfeita para a gente rever a forma como as emendas parlamentares são feitas, são aprovadas e são executadas hoje. A forma como isso tudo está posto, como isso está sendo construído e o quanto isso abocanha do orçamento público prejudicando o planejamento orçamentário também precisa ser revisto. Sem dúvidas nenhuma, essa investigação do STF a partir do ministro Dino é super importante para a saúde das contas da União e de todos os brasileiros que no final das contas é quem paga a conta. Síndrome pós-COVID ou COVID longa é o nome de um novo desafio para o sistema de saúde. A persistência de sintomas levou a Organização Mundial da Saúde a definir a síndrome pós-COVID ou COVID longa como uma nova entidade clínica que aparece em pacientes recuperados da infecção pela SARS-CoV-2. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 20% dos pacientes desenvolvem a síndrome pós-COVID. O estudo analisou dados de mais de mil pessoas na Inglaterra e no país de Gales que registraram seus sintomas em um aplicativo durante um ano e meio. A pesquisa foi conduzida por cientistas da University College London. As conclusões acabam de ser publicadas no Jornal da Sociedade Real de Medicina. A pesquisa detectou que o sintoma mais comum e grave registrado foi a dor, que atingiu 26% das pessoas com COVID longa. Entre elas estão as dores de cabeça e nas articulações. Na sequência, aparecem ainda ansiedade e depressão, fadiga e falta de ar. A fadiga está entre os sintomas descritos pela Maria Aparecida, que teve COVID-19 há um ano. Sinto mais cansaço, mais dores nas pernas, nos braços. E os médicos falam que são sequelas, né? A síndrome pós-COVID, o COVID longa, é uma condição caracterizada pela persistência de sintomas relacionados à doença por mais de quatro semanas após o fim da infecção. E esse tratamento precisa ser com uma equipe ampla, né? Porque os sintomas são múltiplos em vários órgãos e sistemas. E não tem como um único profissional de uma única área de atuação atender isso na sua totalidade. Você precisa lançar mão de múltiplos especialistas para atender. Vamos falar agora do aumento de energia elétrica. O aumento na conta de luz. O governo volta a acionar a bandeira vermelha em setembro. Diante do cenário de agravamento da estiagem no país e da redução nos níveis dos preservatórios, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decidiu acionar novamente a bandeira de tarifa vermelha. O que implica em um aumento significativo de tarifas nas contas de energia. E olha, com a adoção das termoelétricas que você viu aí, o custo de produção da energia fica mais caro. Por isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica, como a gente já informou para você, adotou a bandeira tarifária vermelha para esse mês de setembro. Só que o aumento na conta de luz será menor do que o esperado. Depois de revisar os dados, a ANEEL reduziu a cobrança, que seria de nível 2, e passou para nível 1. Com isso, o acréscimo na sua conta de luz será de R$ 4,46 a cada 100 kWh, em vez de R$ 7,87 previstos. Nós vamos falar agora de um sofrimento que parece não ter fim aqui no estado do Rio de Janeiro. Acompanhe. Acessibilidade Zero, a Justiça, suspendeu a obrigatoriedade da Supervia cumprir um ataque de acessibilidade. Rodrigo Amorim explica para a gente. A Sexta Vara Empresarial de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a obrigatoriedade de a Supervia cumprir o termo de ajustamento de conduta, TAC, de acessibilidade em sua malha ferroviária. O prazo vai até o próximo dia 31 de dezembro de 2024. A decisão é do último dia 16 de agosto, mas só foi divulgada pela concessionária nessa terça-feira. O acordo tinha sido firmado entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, e a empresa, em janeiro de 2022, e previa a execução de obras e melhorias, para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência, nas 104 estações espalhadas por cidades fluminenses, e em 20 trens que operam a malha ferroviária intermunicipal. Em nota, a concessionária acrescentou ter cumprido parte das tratativas feitas com o MPRJ, tais como acessibilidade na Estação Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, entrega de vans adaptadas para oito municípios onde atua, além de capacitação de seus funcionários para atender melhor as pessoas com deficiência. Em junho de 2021, a Supervi ingressou com um pedido de recuperação judicial perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ. Em abril de 2023, a empresa anunciou que devolveria a concessão durante reunião com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, PLRJ. Apesar disso, o controle da companhia não foi transferido. Em maio de 2024, protocolizou por via judicial pedido de indenização de R$ 1,2 bilhão por parte do governo fluminense, alegando perdas provocadas pela pandemia de coronavírus que resultaram em congelamento da tarifa e redução no número de usuários, Por exemplo, sofrem com a interrupção dos serviços, por que a locomotiva que opera em cada um desses locais apresenta constantemente defeitos? Para além das alegações apontadas pela concessionária, faltam investimentos nessas regiões, por exemplo. Não é de hoje que o movimento por um trem melhor vem denunciando e apontando a péssima gestão da supervia na condução operacional dos trens no estado do Rio de Janeiro. Vocês vão acompanhar agora o desabafo do ex-deputado Carlos Santana, que enumera os problemas enfrentados pela população, como violência, vandalismo, falta de acessibilidade e tantos outros problemas. Acompanhe. Uma necessidade imediata de melhorar a questão da segurança do trem. As pessoas hoje estão desprotegidas dentro do trem. Cadê o batalhão da PM que não está fazendo o seu serviço? Está acontecendo arrastões dentro do trem. Tem que ser solucionado. Então, quero dizer que nós estamos à disposição, aí em qualquer bairro, discutir com vocês a melhoria do trem, que é o nosso transporte do dia a dia do ir e vir. Fica aqui os nossos agradecimentos ao ex-deputado Carlos Santana, porque sem ele, sem esse movimento, essa mobilização em prol do morador do nosso estado, nem sei aonde estaríamos agora. E a Supervia continua com toda essa argumentação fajuta de que não é possível fazer nada sempre. Está na hora do governo estadual tomar as devidas providências contra essa empresa. E no segundo distrito do município de Teresópolis, em Água Quente, uma base descentralizada do SAMU foi inaugurada. Vocês acompanham a notícia com Dilma Beck. Já está em operação a nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, na altura do quilômetro 42 da rodovia Rio Bahia, em Água Quente, no segundo distrito de Teresópolis. A unidade descentralizada conta com uma ambulância de suporte básico e uma equipe composta por quatro técnicos de enfermagem e quatro condutores, e funciona 24 horas no sistema de plantão. Para facilitar o acesso da população, o serviço pode ser acionado pela central de emergência 192 e também pelo aplicativo 192 Fácil. Visto que fica localizado em uma área do município praticamente sem cobertura de telefonia celular, a plataforma pode ser baixada gratuitamente no App Store ou no Google Play. Segundo o coordenador municipal do SAMU, Pablo Fel, desde 2021, o serviço registra em torno de 16 mil ligações pelo telefone de emergência 192. Desse total, 9 mil foram atendimentos presenciais e os 7 mil restantes foram casos resolvidos por meio de orientação telefônica, o que evitou sobrecarregar os serviços de emergência da cidade. Relatou, presidente do consórcio intermunicipal multifinalitário da região serrana, Leonardo Charles parabenizou o município. Essa base é uma força para a região serrana, pois amplia esse importante projeto do governo do Estado. É fundamental fortalecer a gestão consorciada da saúde para melhor atender a população. Guapimirim prepara a grande festa rural. Começa a Expo Guapi. Notícias que vocês vão acompanhar com Cristina Araújo. Acontece neste final de semana a Expo Guapi. De 6 a 8 de setembro, no Pátio Modelo, em Guapimirim. Acontece o evento com exposição rural, gastronomia local e muita música. Nesta sexta, 6 de setembro, a atração principal será a cantora Yasmin Santos. No sábado, 7 de setembro, feriado da Independência, tem os Barões da Pisadinha. E no domingo, 8 de setembro, Zezé de Camargo faz o grande show de encerramento. Teresópolis comemora 7 de setembro em homenagem aos 202 anos da Independência do Brasil. Neste sábado, 7 de setembro, a partir das 10 horas, em homenagem aos 202 anos da Independência do Brasil, Teresópolis vai levar para a Avenida José Joaquim de Araújo Regadas, Parque Regadas, mais de 2 mil alunos da rede pública, além de estudantes das redes estadual e privada. Com apresentações de 3 bandas escolares municipais e 2 de estaduais, e de 10 instituições civis e militares, como Polícia Militar, Tiro de Guerra, Corpo de Bombeiros e Escoteiros. Para garantir tranquilidade durante a apresentação, a Guarda Civil Municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública, montou um esquema especial de trânsito. As informações sobre as interdições e as rotas alternativas estarão disponíveis no Waze. E agora uma matéria muito bacana. Em Duque de Caxias, uma justa homenagem ao jogador Marcelo do Fluminense. Foi inaugurado o estádio Marcelo Vieira em homenagem ao jogador. Essa notícia você acompanha com Rodrigo Amorim. O Fluminense oficializou a mudança de nome do estádio Vale das Laranjeiras, usado pela base, em Xerém, para o estádio Marcelo Vieira. O evento contou com a participação do jogador, família, convidados especiais e sub-20, sub-17 e futebol feminino. Muito emocionado, Marcelo ressaltou a importância que o clube tem na carreira dele. Já vivemos coisas maravilhosas e acredito que vamos viver mais ainda. Muito feliz de ver pessoas que jogaram comigo. Eu olhava esse campo lá de cima e pensava que queria jogar, fazer gols. Eu sempre falo em deixar legado. Acho que isso é muito importante. Outra situação muito importante para mim é ver meu filho vestindo a camisa do Fluminense. Não sei se mereço tudo isso que vocês estão fazendo por mim. Desde que saí daqui sempre coloquei o Fluminense no ponto mais alto e falei da importância na minha vida, disse o jogador. Em Magé a coisa ficou feia. Uma inauguração de loja em Magé com tudo a 20 reais provoca uma confusão e guerra na cidade. Fala pra gente, Dilma, o que aconteceu aí no distrito de Piabetá? A inauguração de uma loja com tudo a 20 reais gerou confusão e virou até mesmo caso de polícia em Piabetá, na cidade de Magé. Uma loja com produtos domésticos virou palco de guerra entre as pessoas que foram ao local. Clientes chegaram desde 8 horas, quando a abertura seria às 10 horas. Com a grande aglomeração, as brigas começaram. Em vídeos registrados em redes sociais, pessoas que estavam no local começaram um empurra-empurra, fazendo a loja cancelar a inauguração. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, de acordo com o comando do 34º BPM, os policiais constataram o fato e a situação foi controlada. Não houve prisões ou a necessidade de uso da força por parte da Polícia Militar. Nós vamos deixar agora para vocês um convite, que pode ser um final de semana agradável em Teresópolis. Começa a 41ª exposição de automóveis antigos em Teresópolis neste final de semana, no Teresópolis Golf Club, que recebe em seus amplos gramados a 41ª exposição de automóveis antigos de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Um evento consagrado que recebe um grande número de colecionadores e público. Serão três dias de evento com uma vasta programação para toda a família. O tradicional mercado de pulgas, exposição de brinquedos antigos, cerveja artesanal, sorteios, brindes, palestras, shows, gastronomia, o espaço kits e o espaço mulher, tirolesa e muito mais. Um bom programa, vocês não acham, para o final de semana? O Clube Amigos do Antigo está esperando você lá. Ao subir a serra, tome muito cuidado e vá com tranquilidade. Vamos agora acompanhar a previsão do tempo. Tem mudanças na temperatura e no clima. Vocês vão acompanhar as atualizações do clima com o Clima Tempo. Nesta última quinta-feira tivemos a passagem afastada de uma frente fria e no decorrer da sexta o sistema vai seguir se deslocando para alto mar. O suficiente para provocar um pouco de umidade entre o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, já com pouco de garoa. A temperatura também vai diminuir nas capitais Rio e São Paulo, trazendo um alívio para o calorão extremo dos últimos dias. Já no sudeste do país, o destaque é esse ar mais frio, provocando uma ligeira diminuição de temperatura em São Paulo. A mínima prevista para essa sexta é de 13 graus e a máxima já não deve passar dos 22, com chance de garoa de manhã e também à noite. Agora, muitas áreas do litoral de São Paulo e do sul do Rio de Janeiro podem receber mais umidade, com chance para chuva fraca por vezes moderada. Na cidade do Rio, a temperatura também diminui. Diferente de boa parte de Minas, do norte do Espírito Santo e do interior de São Paulo, que vão terminar a semana ainda com calorão. Em relação às temperaturas, Cuiabá pode ter um dia com calorão de novo, de 40 graus. Já em Porto Alegre, os termômetros não devem passar dos 21. No Rio de Janeiro, a temperatura já cai para 25, mas em Manaus, os termômetros podem chegar a 38 graus. Vamos agora falar de esporte? O Vasco da Gama voltou a vencer o Tenezópolis Futsal em São Januário por 3 a 1 e garantiu a vaga no final do campeonato carioca adulto da modalidade. O outro finalista será decidido nesta sexta-feira à noite em Petrópolis, onde o Correias recebe o Magé Futsal. No primeiro jogo, a vitória foi do Magé em casa por 7 a 5. Em Guapimirim, o projeto de futsal do técnico Juliano Moreira realizou seu primeiro torneio interno, reunindo cerca de 300 atletas mirins, categoria sub-11. Fica o registro do trabalho desenvolvido pelo Juliano no esporte de Guapimirim, que é também nosso parceiro aqui de bancada do Esporte Mais. Um abraço, Juliano, e bom trabalho! Finalizando então as notícias do esporte, a seleção brasileira tem dois jogos importantes pelas eliminatórias na data FIFA. O primeiro será na noite desta sexta-feira em Curitiba contra o Equador. O Brasil está na sexta colocação com apenas sete pontos em seis jogos. Na terça-feira, o Brasil joga fora de casa contra o Paraguai. E na quinta-feira, na rodada de abertura, da reabertura, vamos assim dizer, dos jogos de eliminatória da Copa do Mundo, a Bolívia ganhou por 4 a 0 da Venezuela e a Argentina deixou três gols dentro da rede do Chile. Não está nada fácil e quem acompanhou as partidas pode ver a elevação da qualidade do futebol dessas seleções. O Brasil que se cuide, hein! Bom, gente, nós vamos falar agora de eleições e vamos trazer à tona novamente uma denúncia que fora noticiada aqui no Jornal Regional pela Rede de TV Mais. Acompanhe. A empresa que fez levantamentos recentes em Casimiro de Abreu, Resende, é denunciada à justiça por esquema apontado como fraudulenta em Duque de Caxias. A denúncia foi feita aqui na rede de TV Mais esta semana e ganha uma repercussão nas principais emissoras de comunicação da região. Só relembrando para vocês que trata-se da possibilidade de uma pesquisa eleitoral fraudulenta praticada pelas empresas que vocês vão acompanhar agora. E também publicada numa matéria do jornalista Eliseu Pires, aponta a investigação judicial eleitoral na centésima vigésima sexta zona eleitoral por abuso de poder de mídia e econômico, a divulgação de pesquisa com indícios fraudulentos. Fotos e vídeos da última matéria publicada aqui pela Rede de TV Mais, denunciando e também pelo Ministério Público o suposto esquema de fraude de licitação na Prefeitura de Silva Jardim, durante a gestão do prefeito Anderson Alexandre. O empresário Ricardo Machado Mariá volta ao olho do furacão, desta vez por conta de uma pesquisa de intenção de votos realizada no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O levantamento apontou o resultado, muito, mas muito diferente, nós falamos isso aqui, das pesquisas feitas pela renomada Quest, empresa de alta credibilidade que presta serviço aos maiores veículos de comunicação do país. Em face disso, na última quarta-feira, dia 4, a advogada de campanha de José Camilo dos Santos, o Zito, candidato a prefeito pelo PL, Vânia Siciliano Aieta, ajuizou uma ação de investigação judicial eleitoral nesta zona, na centésima vigésima zona. Por motivo de poder de mídia e econômico, por divulgação de pesquisa com indícios fraudulentos, diante da ausência de seriedade dos meios empregados e com financiadores ocultos. Contra o candidato do MDB, Netinho Reis, e os donos da empresa Costa Mariá, que tem como nome fantasia, inteligência, pesquisa e comunicação. Ricardo Machado Mariá e Márcio Bartolomeu Azevedo da Costa Mariá é um velho conhecido do Ministério Público, e tem suas pesquisas de intenções de voto questionadas desde muito tempo. Atualmente, além da ação ajuizada em Duque de Caxias, há procedimentos sobre levantamentos feitos pela empresa dele em Rio Bonito, Rio das Ostras e Cachoeiras de Macacu, e mais uma representação deverá ser protocolizada em resente. Na ação, a advogada cita que, abre aspas, enquanto o Instituto Quest é amplamente reconhecido no mercado, realizando pesquisas contratadas por renomados veículos de imprensa em grandes capitais brasileiras, um instituto inteligente, nome fantasia da empresa Costa e Mariá, limitada, é capitaneada por Ricardo Machado Mariá, que já foi investigado em diversos municípios do Rio de Janeiro pela realização de pesquisas suspeitas. A advogada cita ainda que há fortes indícios de que a referida pesquisa não foi custeada com recursos próprios da empresa Costa e Mariá, podendo ter sido custeada por terceiros, atualmente ocultas, com o interesse de beneficiar a candidatura que apareceu em primeiro lugar no levantamento em questão. Bom, fica aí o alerta, o Ministério Público deve tomar algumas providências diante dessa possibilidade fraudulenta dos números apresentados nesta pesquisa, que verdadeiramente a gente sabe que não retratam a realidade dos números de preferências de votos no município de Duque de Caxias. E desta forma nós vamos terminando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a todos vocês que nos acompanham, a nossa equipe técnica e desejando, acima de tudo, um final de semana maravilhoso para todos. Muito obrigado e até a próxima edição do Plantão de Notícias. A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil. União e reconstrução. Para você, lata. Para ele, caça. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo? Para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Aedes aegypti. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti.